Olá, querido amigo da Jolivi, querido Neurocurioso. Nelson Anunciato hoje com vocês, tendo a grande oportunidade de tomar um café com óleo de coco e com azeite de oliva. As pessoas sempre têm perguntado, mas Nelson, como que você faz o seu café? Quanto que você coloca de óleo de coco? Quanto você coloca de azeite de oliva? E eu queria então partilhar isso com vocês. Bom, eu já fiz o café porque essa máquina faz um pouco de ruído. Eu utilizo o café em grão, mas não é obrigatório utilizar o café em grão, você fique à vontade. Mas você sabe que é importante ingerir o café de no máximo 20 até 30 minutos depois do café feito. Por quê? Porque 20 a 30 minutos o café é antioxidante. Depois dos 30 minutos ele passa a ficar oxidante. Bom, então eu já preparei aqui o café, que você pode ver. Vou trazer aqui mais perto da câmera. E vou colocar então o meu azeite de oliva. Em realidade, eu não tenho uma medida. Se tem que ser uma colher, meia colher. Eu coloco mais ou menos a gosto, como você está vendo aqui. Pronto, é uma quantidade boa. Geralmente até coloco um pouquinho menos, mas deu para você ver. E aqui nós temos o óleo de coco, que por conta da temperatura hoje em São Paulo, a parte de cima está líquida, que é um óleo então, e a parte de baixo está sólida, que é o que é chamado, por exemplo, no sul de banha de porco. E aqui também eu não tenho uma medida. Eu coloco no mínimo, por exemplo, duas das colheres dessa de café. Você está vendo até que é uma colher relativamente grande. Aí, é claro, eu vou mexer o café e vou degustar desse café aqui junto com você. Então, eu espero ter sido útil nessa quantidade, nessa preparação e desejo para você, em nome pessoal, em nome da Jolivi, uma saúde natural. Um abraço, pessoal.